Olá, galera! Aqui é a Rey, eu vim fazer mais um game divertido pra vocês, meu povo! E hoje nós estamos aqui com a véia, a professora malvada, aquela que vocês tanto adoram, ou sei lá, se vocês se assustam, não sei, a professora mais malvada de todo o YouTube, de todos os games. E hoje eu vim aqui, mais uma vez, pra testar uma dica de inscritos, é isso aí, gente! E se essa dica der certo, eu acho que vai ser incrível, galerinha! Bora entrando aqui! Antes de tudo, já vou pedindo aí pra vocês deixarem o like, por favor, galera, deixa o like no início, senão depois vocês esquecem. Eu prometo que o game vai ser demais, já vai se inscrevendo no canal, confere, gente, se tá inscrito, confere mesmo, se tá inscrito, com o sininho ativado, pra você ser o primeiro a receber os games. E a dica de hoje é da Emily Moraes. Primeiro eu queria agradecer muito a Emily e a todos que deixam dicas. Gente, são muitas dicas, eu tento ler todos os comentários, tento trazer tudo aqui pra vocês, mas é muita coisa, então vou trazendo aos poucos, beleza? Ela falou o seguinte, gente... Gente, o que eu entendi, e ela fala que é no episódio 1 da Ratoeira. Obrigada, Emily Moraes, pela dica. Gente, o que eu entendi é que a gente vai ter que jogar uma escada na piscina e a gente vai conseguir subir em cima da escada. Será que isso vai funcionar? Ela falou que é no capítulo 1 da Ratoeira, não sei se funciona em outros capítulos, então bora pro capítulo 1 da Ratoeira testar se a gente vai conseguir ficar em cima da piscina numa escada. Gente, bora lá, Emily, vamos ver se vai dar certo. O capítulo 1 da Ratoeira é bem facinho, então acho que ela não vai pegar a gente. E o que eu vou fazer, gente? Como às vezes dá bug e a escada some, eu vou pegar várias vezes, em vários lugares eu ponho a escada e a escada some. Eu vou pegar essa escada daqui pra gente ter duas escadas. Já tem aquela escada lá da sauna e a gente fica com essa daqui. Aí a gente já testa o bug se precisar de mais uma escada. Bora lá, gente. Eu quero ver se a gente vai conseguir nadar nessa piscina. Será, galera? Já imaginou que maneira? A gente nadando na piscina da professora malvada? Bora lá, gente. Bom, estamos aqui com uma escada. E ela falou pra gente jogar a escada na piscina, certo? Vamos tentar colocar, posicionar ela certinha. Será que é isso? Vamos ver. Ah! Olha lá, gente, o que eu falo. A escada foi pro céu. Cadê a escada? Olha o bug. Porque a escada some quando a gente posiciona. Será que não pode posicionar no vermelhinho? Vamos tentar com outra escada. Galera, eu vou tentar porque é muito bugado isso. Quando a gente posiciona aqui com vermelhinho, tipo, põe e fica vermelhinho, dá muito bug e a escada some às vezes. Já tentei algumas vezes. Não sei porque que não funciona. Então vamos tentar sem acionar o vermelho, beleza? Vamos lá. Eita, dei um chute na escada que a escada veio quicando em cima de mim. Meu Deus, assim não deu certo. Pera aí. Vamos pegar de novo. Bora lá, gente. A escada veio... Acho que a véia tá vindo, hein? Oh, meu Deus do céu. A véia tá vindo. Vamos sair correndo com a nossa escada. Gente, eu apareci ali na câmera da véia. Tô famosa. Oh, meu Deus do céu. Agora vamos naquele bug, né? Que no depósito ela não entra, como vocês sabem disso. É o esconderijo que eu postei aí pra vocês. Olha que legal. A gente entra no depósito e ela finge que não veio a gente, ó. Postei esse vídeo aí. Procurem aí, gente. Falando sobre esse bug dela não entrar no depósito. É o esconderijo. Tá aí o esconderijo da professora malvada. Vamos esperar a véia passar? E vamos tentar novamente. Emily, a gente vai conseguir. Eu confio em você, hein? Será que a gente vai conseguir pôr a escada dentro da piscina e ficar em cima da escada? Vamos tentar, né? Vamos lá. Devagarzinho. Devagarzinho, porque a véia tá pra espreita. Ô, véia. Sai daí, véia. Acho que a véia quer entrar na piscina, gente. Ela tá travadona lá, ó. Sai, véia. A gente quer testar o bug da piscina. A gente quer ver se a gente consegue mergulhar. Ó, a véia tá subindo. Bora lá. Vamos aproveitar que a véia tá na cozinha. E vamos tentar novamente fazer esse aqui. Vamos lá. Vamos tentar atacar isso na piscina. Gente, eu dou um chute e ela cai em cima de mim, cara. O que eu tô fazendo de errado? Acho que eu vou ter que deixar mais longe, né? Vamos tentar deixar um pouco mais longe. Aqui assim, ó. Ué. Gente! Uma ponte em cima da piscina. Eu tô em cima da piscina da véia. Sobrevoando. E não é que dá certo e a escada ficou lá. Agora vamos ver o que que acontece. Porque a véia vai vir atrás da gente. Será que a gente consegue ficar zoando a véia aqui de cima? Eu tô na piscina, na piscina da véia. Vem, véia. Corre. Corre, véia. Como é que tu vai fazer? Você vai subir a escada? Corre, véia. Tô aqui. Lá, lá, lá. Não me pega. Ficou maluquinha. Não me pega. Galera, tinha dado um pequeno bug que parou de filmar aqui. Mas olha só, ó. Travei a véia. Travei a véia. A véia não é travada. A Maísa deixou uma dica super incrível pra gente, ó. Vou andar pra ver se a véia anda. Vem, véia. Vem. Ó, eu vou pra um canto. Vem, véia. Vem, véia. Não me pega, não, véia. Tu vai ter que se molhar pra me pegar se tá caindo na piscina, véia. Gente, dá muito certo. E será que a gente consegue voltar pela escada? Ai, será que se eu for andando pra frente eu caio? Vamos ver. Ai, caí em cima da véia. Meu Deus do céu. Galera, caí em cima da véia, mas o bug deu certo. Muito obrigada mesmo, Maísa. Sabe o que eu quero fazer agora, galera? Eu quero testar se esse bug funciona em outras fases. Ou só nessa fase da ratoeira. Porque se funcionar em outras fases, é uma forma da gente fugir dela, né? Bora tentar, então. Vamos pra... Vamos... Vamos pra... Pra parte principal aqui, pra ir em outro capítulo. Galera, eu vou pegar outra fase aqui do capítulo 1 pra gente testar se funciona em outra fase. Vamos ver a Flame Game. E vamos fazer o teste em outra fase. Pra ver se a gente consegue fugir da véia. Tando em outra fase. E fazer esse esquema da ponte na piscina, gente. É tipo como se a gente fizesse uma ponte na piscina. Vamos ver que eu não vou pôr habilidade nenhuma. E vou fazer aquele mesmo esquema, gente. Vou pegar uma outra escada. Porque se der bug, a gente tem duas escadas. E vamos ver se a gente consegue. Gente, vai ser muito demais. Se a gente conseguir em todas as fases. A Maísa disse que era na fase da ratoeira. Mas a gente não sabe se ela testou todas as fases, né? De repente funciona. Agora que a gente já sabe como põe a escada. Vamos tentar colocar novamente. E vamos ver se vai dar certo, galera. Vamos ver se vai dar certo. A véia tá vindo aí, ó. Vamos colocar aqui assim. Era mais ou menos aqui. E não pode ser com vermelhinho. Tem que ser soltando. Ah, fi! Que deu o bug da escada. De novo da escada sumir. E eu não pus com vermelhinho. Eu vou tentar colocar pelo outro lado, gente. Pra ver se funciona. Ou se só funciona realmente na fase da ratoeira, né, gente? Ela tá vindo. A véia tá lá na cozinha. Eu espero que funcione. Porque eu preciso fugir. E a véia vai sair. Ah, meu Deus do céu. Vamos, Renatinha. Vamos. Aqui, ó. Acho que vai, hein? Ih! Ih! Galera, funciona! Ô, Maísa! É Maísa, gente. Ô, meu Deus do céu, que eu esqueci o nome. É... Emily, desculpa. Eu tava falando Maísa, eu acho, né, gente? Emily, desculpa se eu troquei teu nome. O nome, mas... Ó, funciona em outras fases também. Tô aqui em outra fase. Em cima da piscina. Como se eu tivesse numa ponte imaginária. E a véia, ó. Malucona. Tentando correr atrás de mim. E a gente consegue ficar nessa ponte imaginária indo até aqui. Não pode arriscar. E depois a gente consegue voltar pra cá, ó. Ó, e ela fica correndo em volta da gente. E ela não consegue pegar a gente, gente. Olha lá, ó. Pra cá. E se a gente for pra frente? Porque a gente tá indo numa reta, né? Ó. Na reta da escada, né? E se a gente for pra frente, que eu diga, em direção à casa da véia? Aqui, ó. Será que anda? Vamos ver. Anda, gente. Anda toda a parte da piscina. Ó, a gente consegue andar toda a parte da piscina que tem água. Como se a gente realmente tivesse criado uma ponte na piscina, na casa da véia. E a véia fica lá, ó. Igual uma maluca correndo atrás da gente, ó. Cadê ela? Vem, véia. Vem me pegar, véia. Gente, é muito demais essa dica. Essa dica incrível da Emily Moraes. Que a gente consegue construir uma ponte na piscina e fugir da véia, ó. Vai ficar lá pra sempre. Ó, a gente vem pra cá, ela vem pra cá. Gente do céu. Eu estou impressionada com essa dica da Emily. Gostei muito, muito mesmo. Gente, deixem mais dicas. Eu deixei a palavra secreta? Eu acho que eu não deixei a palavra secreta, né, galera? Não deixei. Então, vamos deixar de palavra secreta? Escada. Se eu não tiver deixado a palavra secreta, tá valendo escada. Porque a gente pegou a escada pra fazer esse esquema. E tamo aqui em cima, numa ponte invisível criada pela escada. Então, galera, vai dando aí, ó. Vai comentando escada. As primeiras pessoas comentarem escada. Vão ganhar coração. E vamos deixar a velha tontinha, gente. A velha tá tontinha atrás da gente. Ô, velha. Ô, velha. Ela tá tontinha. Vai deixando o like, galera. Vai se inscrevendo no canal. Vai se inscrevendo. Vai compartilhando. Se inscreve no canal. Deixem mais dicas. Ativa o sininho. E nos vemos no próximo game. Tchau, velha. Olé. Ih, fiquei presa. Tô sem energia. Vai, vai me pegar. Ô, meu Deus.